Música Deixa que eu sinta teu corpo Que eu vejo teu corpo Teus naves de véu Deixa que eu te abrace agora Que a noite lá fora Ficou pra depois Venha ser a companheira inesperada Corpos juntos lançadas Preciso de você Me sinto lá de dentro a vontade Meu olhar é só verdade Eu quero só você Deixa, deixa Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vem, vem, deixa Deixa que eu te abrace Te abrindo no sono Meu corpo no seu Deixa que eu te desperti Seu seu imparistinho Seu nome pra depois dormir Venha ser amada Amante de desejos Quero me perder com seus beijos Quero hoje te amar Venha ser a companheira inesperada Corpos juntos lançadas Preciso de você Vai, Fábio, vai, Fábio, vai Deixa Deixar 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 Deixar